Começa agora uma nova jornada, nesse FTS, somos Red Bull Bragantino. Vai! E salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um vídeo, rapazes, para o nosso modo de carreira FTS com a equipe do Red Bull Bragantino. Seguinte, rapazes, se inscreva, deixa o like. Vamos para mais um jogo, cara. Vamos colocar aqui o Arthur. Vamos colocar também o nosso querido Pedrinho. Cadê, cadê, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha só. É, é ele aí. Vamos colocar também o Zaraco. E vamos para a partida, cara. O Zaraco aí, vamos. É assim para esse jogo, beleza? Só colocar o BAC e botar até os atacantes. É isso, mano. Vamos simular o jogo contra a equipe do... Ceará. Ceará, quase falei Red Bull Bragantino, mas é Ceará. E, manos, vamos simular essa partida, beleza? Cadê? Vai. Nossa, estou clicando no botão, não está indo, cara. Espera aí, rapidinho. É... Só ver aqui. Só desbugar ele aqui. É, mostrar a partida para vocês. E também o negócio. Claro, tem que mostrar, né, velho? Senão vocês ficam perdidos. Ai, sou muito idiota. Agora sim, vamos simular a partida. Ahn... Vamos lá. Olha só. E... Boa! 3x0 gol de Pedrinho, Igor Vinícius e Walter Kahneman. Isso aí, cara. Boa, mano. A gente conseguiu um belo resultado. É... A gente não estava tendo sorte nas simulações. E o aviso financeiro está pegando, cara. Então, me débito por duas semanas. Considera reduzir a força, senão não terá que vender os seus jogadores. Beleza. Vou dispensar um aqui, cara. Que não vai fazer falta. É o Everton, o zagueiro. Deixa eu colocar aqui pra dispensar ele e... Poronto. Tchau, Everton. Agora sim. Eu acho que... Resolveu nosso problema. Mano, eu sou muito burro. Eu te pensei, o cara, fiquei mais negativo ainda. Ah, a galera foi mal. Vou ter que investir aqui. Nossa, cara. Eu sou um retardado. Eu sou burro, cara. Burro. Sai, sai, sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, sou de quebra um bruxo. Seu desgraçado, vagabundo. Mano, os perdão pelo vacilo. Eu não vi, cara. Não vi mesmo. É... Foi vacilo meu. Desculpa aí. Eu não gosto de investir no clube. Eu acho isso uma opção bacana, cara. Só que... Como é feito o patch... É... Acaba com que... É... Um jogo contra o Palmeiras aí, manos. Acaba com que... A parada fica infinita. Então, você pode investir quando você quiser. Mas, manos. Vamos pro jogo aí, mano. É... Sem... Sem... Pensar nessa coisa. A bola tá valendo. Já começa com o Arthur errando o passe. E... Arthur, Arthur, Arthur. Vou repensar seu futuro aqui, Arthur. Olha só o chute. Defendeu já. E o som. E o som não. E o Everton. Zúniga. Mandou. Olha só o Arthur. Cabeceou. Defendeu o Everton. De novo. Lua Cândido. Arrascaeta. Nossa, o Arrascaeta tá no Palmeiras. Nem sabia. Arrascaeta. Olha só. Perdeu a bola. É um... É um roda pra lá. Um roda pra cá. Marcos Rocha. Perdeu o Arthur. Chuta o Arthur. Pra fora. Vamos. É, cara. Já foi umas três oportunidades boas até. Olha só. Everton. Luan Cândido ganha de cabeça. Boa, Luan Cândido. Olha só, Luan. Vamos. Baca. Mandou pra Luan Cândido. Luan Cândido vai sair na correria. Vamos, Luan. Vamos, Luan. Vamos, Luan Cândido. Chuta o Luan Cândido. Travado na hora exata. Pelo Vitor Hugo. Olha só. Pedrinho. Nossa, Pedrinho. Ainda ficou com ela. Pedrinho. Bruno Henrique. Zúniga. Tocou. Lucasinho. Afasta. Vitor Hugo. Afasta também. Olha só, Luiz Adriano. Perdeu a bola aqui. Pedrinho. Mandou. Nossa, ele errou o passe por um centímetro. Vitor Hugo. Dudu. Perdeu a bola. Zaracho. Vamos, Arthur. Felipe Melo. Zaracho. Vai, Arthur. Vamos, Arthur. Chuta Arthur pra fora, cara. Ah, Arthur. Não pode perder esse tipo de chance, Arthur. Nossa, velho. Olha só. Arthur. Baca. Vamos, Baca. Vamos, Baca. Vamos, Baca. Vamos, Baca. O que foi? Pênalti. Ah, mentira. Nossa, velho. Que roubo, cara. Ah, não. Ah, velho. Se eu senti, eu bati. Mas, cara, que roubo. Olha só. Eu bati mesmo com o Arthur pra afastar uma fase. Olha só. Arthur partiu pra cobrança. Gol do Edibu. Arthur sai, fica. Sai, fica. Aqui é Arthur. Tá aí. Que boa. E robó tá valendo. 1x0. Contra o Palmeiras. Tá bom demais, cara. Mas temos que manter a consistência. Olha só. Luan recebeu a bola na frente. Luan chutou. Nossa, a bola passou muito perto, cara. O jogo tá bom, velho. A gente tá ganhando muita chance. Boa. Olha só. Zaraco ganhou de cabeça. Arthur. Baca. Vamos, Baca. Vamos, Baca. Meteu o Edibu aqui, Baca. Mandou pra Arthur. Nossa, a bola bateu no calcanhado, Arthur. Isso sim é uma fase. Gabriel Verão. Luiz Adriano escapou do carrinho. Olha só. Luiz Adriano mandou pra Gabriel Verão. Não deixa. Olha só, Gabriel Verão. Nossa, Tadeu. Que milagre. O Lucas Lima é gol do Palmeiras. Cara, vocês repararam que tudo começou com o domínio errado e calcanhado do Arthur, velho. Nossa, como que um lance determina uma jogada, cara. Meu Deus. É, manos. Vai acabar o primeiro tempo. Último ataque. Mas eu não tô muito esperançoso. Mas vamos vendo o que dá. Olha só, Baca. Vamos, Baca. Vitor Hugo no combate. Mas recuperou Baca. Olha só, Lucas Lima passa. Luiz Adriano. Vai acabar. Olha só. Acabou o primeiro tempo. Vamos, segundo. Tempo, manos. E eu peço um favor pra vocês, cara. Me se inscreve, na moral. Porque se pra vocês tá ruim que tá sem mulher... Tô gravando esse dia no Dia dos Namorados. Se pra você tá ruim que tá sem mulher... Imagina pra mim que... Esse vídeo vai durar 27 e 21 minutos de duração. E eu gravei 15 minutos com ruídos. Sendo que o ruído, porque assim... Eu gravo e aí depois eu passo a voz. E eu esqueci de diminuir o barulho da gravação. E aí ficou ruim. Então eu falei... Ué, ah, eu vou excluir os áudios. E aí, quando eu vejo, cara, que eu fiz essa merda... Então, por favor, deixa o like. Enquanto eu liga a parte. Olha só, Luan. Vamos, Luan. Vamos, Luan. Ah, Rascaeta. Trava. Não, foi o Vitor Lugo. Rascaeta sai jogando aqui. Felipe Melo. Olha só, Zuniga. Boa, Zuniga. Zuniga é um ótimo lateral. Mas o Luan perde a bola. Eu fico puto da vida. Olha só, Vitor Lugo. Boa. É bom porque, cara. O cara do contra do meu time... Ai, tô louco, velho. Olha só, Luan. Arthur. Vamos, Arthur. Vitor Lugo. Olha só. Errou o passe. Matheus Jesus. Baca. Arthur. Vamos, Arthur. Boa, Arthur. Se consagra, Arthur. Vamos, Arthur. Por defender o Everton sobre o Luan. Goal. É do Red Bull. Luan. Camisa número 23. Boa, mano. Cara, depois dessa, chegou do Luan. Vou até pegar um suco aqui. Porque eu sou... Mereço, né, cara? Porque eu sou editor, presidente, dono, é... Jogador, pró-player, tudo desse canal. Eu sou... Eu comando tudo nessa porra. Então... É, cara. Às vezes eu canso. Eu preciso de um bom Inverso com o de Maracujá. Poderia estar com a minha namorada? Poderia. Mas... Eu não tenho. E... Também tô gravando ele pro YouTube. Show? Beleza? Então vamos. Olha só. Pedirique, Arthur, Baca, olha só, Baca. Vamos, Baca, vamos, Baca. Olha só, Baca, Baca. Vamos, Baca, vamos, Baca. Calma. Parou. Kahneman. Rapaz. Como você me dá uma desce, o botoqueiro. Sempre visitando a gente. Baca, Lucas Lima, Luan, Arthur, vamos, Arthur. Pedrinho, vamos, Pedrinho. Manda, Pedrinho. Chuta o Pedrinho pra lá fora e vai acabar o jogo, mano. É... Nossa, ele tinha botado esse maluco vinha pra jogar no início do segundo tempo. Estranho, cara. Vai ver o cara que ele se controla, não sei. Mas não tem nada a ver com isso. Eu só sei que o meu time ganhou. E... Vamos, mano. Vamos, 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 vamos. Então, mata, mata é um golpe. Ah, refrescante. Pra você não saber que eu tô gravando um dia dos namorados. Sua ficha não caiu ainda. Correga. Então, tô gravando um dia dos namorados. Isso aí. É, assumiu pra quinto lugar, cara. Ah, saímos do sexto. E... Ah, é isso, cara. É isso. Agora, vamos jogar contra o Bahia. Vamos simular. Bahia aqui. Ah... Mano. É isso aí, Arthurzinho da galera. Estava morto, mas reviveu. É isso aí. Filhador disponível. Gabigol tava, é... Suspensa. E o Kahneman se machucou. Novidade. É. Não tem... Meus jogadores são feitos de vidro. Infelizmente, cara. O único que nunca se machucou ainda foi só... Acho que o Zuniga e o... E o Tadeu, cara. Só eles. O resto do mundo se machucou já. Ainda nessa temporada. Não é nem na passada. Nós subimos pra quarto com essa vitória contra o Bahia. E o... Vamos ver o artilheiro aqui que eu não vi. Do torneio. Caraca, é o Mateuzinho, velho. Mas, manos... É... Com muito prazer que eu dou as boas-vindas para a janela de transferências. Oferta pelo Barreto. Vou aceitar. Mas, é por causa que eu tenho algo muito especial para vocês, meus queridos inscritos. Então, vai. Um pouquinho aí, Juraci. Estou recebendo informação aqui que o técnico Martins sem interesse da contratação de Andrés Guardado do Real Betis. A informação é que ele está viajando agora para a cidade de Bragança para se ensinar com o clube do Red Bull Bragantino. O Andrés Guardado, que tem passagens por preço e ver o Real Betis, tinha a proposta para voltar ao México. Mas, decidiu acreditar no projeto da equipe do Red Bull. Boa escolha dele e desejamos boa sorte para o Andrés. E, meus manos, o Andrés Guardado, ele é da família Red Bull Bragantino agora, mano. Desejamos boa sorte, cara. É... E ele já vai ser a conta contra o Coringão da Massa. Salve o Coringão. Não sou corintiano, nem devo ser, mas o hino é muito... Corintianos. Ó, onde é corintiano, São Paulinos e flamenguistas? Eu sou flamenguista, mas onde é corintiano, São Paulinos? E... Um hino que eu acho muito bonito também é o hino do Santos, cara. É, cara, vocês estão de parabéns, cara. Que hinos adoráveis. Que hinos. É, eu vou trocar aqui o... O Gabigol com o Arthur de posição. E... Robo tá valendo para o combate. Arthur... Não, peraí. Red Bull contra... E olha só o Guardado, cara. Já meteu um chute aí contra o Cássio. Meu Deus. Boa Guardado. Isso aí, mano. Já gostei de tu. Olha só, chamou a responsabilidade. Guardado. Vamos chutar com a... Com a derda, não. Guardado. Guardado tá na Juventus. Tá na Itália. Olha só, Luan Cândido. Mandou o Zúñiga. Ah, não é o lateral, né, cara? Aí não pode, né, velho? Matheus e tal. Olha só, Matheus da avó. Vamos. Vamos. Para ele. Para o homem, cara. Para o homem, velho. Olha só. Zúñiga afasta mal. Vital. Ficou com ela. Vital. Tira dele. Vamos, cara. Vamos, vamos. Isso. Não quero perder. Ah, é falta, cara. Não quero perder o Corinthians, não. O Corinthians tá... Nas primeiras posições. E eu almejo as primeiras posições. Mas quem não almeja as primeiras posições? Todo mundo quer as primeiras posições. Entendeu? Então, você... Então, vamos buscar as primeiras posições. É, você já entendeu já. Olha só, Gabigol. Calma, Gabigol. Mandou aqui Luan, Sid, Clay, Gordon. Mandou pra fora. Pra fora não, cara. Cara, eu tô bêbado, velho. Não é possível. Gabigol. Olha só, calma. Parou. Perdeu a bola, Gabigol. Olha só, Matheus da avó. Bruno Mendes. Vamos, vamos para o homem. Ah, é falta, cara. Mentira que é falta, velho. Nossa, mano. Olha só, Matheus de Jesus. Afasta, Matheus de Jesus. Olha só, Luan. Vamos, Luan. Calma, Luan. Mandou aqui. Chega, Gabigol. Chega, Gabigol. Chega, Gabigol. Não chegou. Foi hoje o primeiro. Olha só, Carlos Eduardo. Vamos. Tira dele. Boa. Gabigol. Luan. Vamos, Luan. Calma. Esperou passar aqui. É o Matheus de Jesus. Vamos, Matheus de Jesus. Vamos. Chutou. Cássio. Defende. Vai se cantando. Vai se quer. Sabe não, uma parada. Vai ser o jogador de ensaiada. Matheus de Jesus saiu. Cássio. Sai muito bem o goleiro do Corinthians, cara. E esse cachorro já está me deixando uma raiva já, cara. Olha só, Matheus de Jesus. Gabigol. Ah, perdeu para o Bozelli, Gabigol. Não pode, né, Gabigol. Olha só, Matheus da avó. Mandou mal guardado. Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Esperou passar. É o Matheus de Jesus. Vamos, o Matheus de Jesus. Lateral para a equipe do Red. O que vai ser o que vai lá pelo Luan? Luan. Já se posicionando aqui o guardado. Boa guardado. Tirou de olho. Olha só o guardado. Nossa, a bola foi para fora, cara. Mentira. Cara, guardado já começou. Aquele jeito, cara. Aquele jeito. Olha só, Luan. Vamos, Luan. Nossa. E aí eu peguei o cara feio. Aí eu admito, cara. Aí eu fui covarde. Aí eu fui um baita do covarde. Eu fui covarde, cara. Eu fui. Intervalo. Vamos para o segundo tempo. Valeu o segundo tempo. Vamos para o jogo. Olha só. Ramiro. Mandou aqui. É para o volante aqui. Gil. Olha só, Gil. Perdeu a bola. Gil. Arthur. Mandou. Gabigol. Vamos, Gabigol. Calma, Gabigol. Isso. Demol, Gabigol. Vamos, Gabigol. Vamos, Gabigol. Boa, Sid Clay. Olha só, Matheus e tal. Perdeu a bola. Arthur. Vamos, Arthur. Chuta, Arthur. Defendeu o Cássio. Sobe o Lua. Defendeu o Cássio de novo espetacularmente. Mas tem bola parada. Tem. Sobe a bola parada. Olha só, Zuliga. Para o Gabigol. Do Red Bull. Gabigol. Gabigol. Mano, o Red Bull tem um. O Corinthians tem nada no placar. Vamos. Olha só. Gabriel. Mandou aqui. Boa, guardado. Isso aí. Que partida do guardado, cara. Meu Deus, eu nunca vi um Cássio de pegar tão bem na minha vida. Olha só, Arthur. Errou. Nossa, cara. Vocês viram a cartinha? Caraca, Arthur. Estava morto, mas reviveu. Caramba, hein. Olha só. Olha só. Ó. Mandou. Tá certo. Passei uma merda. Mas, cara. Que categoria. Estava. Vai ser até o título do vídeo. Estava morto, mas reviveu. Quem não entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vá a comprar beija-flores. Olha só. E chutou. É gol. É do homem. Arthur. Gol. É do Red Bull. Estava morto, mas reviveu. Boa, Arthur. Fazendo seu terceiro gol no episódio. Boa, Arthur. É esse Arthur que eu quero ver. Mas não adianta, cara. Eu acho que foi por... Tem jogador que é por preguiça. Que não quer voltar a jogar bem. Tem jogador que é por uma temporada. E tem jogador que é... Não, no caso de posição. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Um jogador que é por posição, cara. O Rascaeta, quando ele chegou no fly, foi pro torcedor familiar, que vocês vão lembrar. Ele, o Abel Braga, nada contra o Abel Braga. Já foi um técnico multicampeão. Mas o que que ele fez? Ele botava o Rascaeta de ponta à direita e sentava o Everton Ribeiro. A partir do momento que o Rascaeta come... Ah, olha só. O Gabigol. Ih, coberturinha. Nossa, cara. Continuando. A partir do momento que o Abel Braga escalou o Rascaeta de meio armador, o cara deslanchou, velho. Deslanchou. Na verdade, não escalou nem ele de meio armador. Se eu não me falo a memória, teve um jogo da Libertadores que ele jogou de... Acho que foi meia esquerda. Aí o Diego jogou no meio, o cara armando. Cara, ele jogou muito bem esse jogo. E aí ele deslanchou, cara. Então, às vezes, tem jogador que é por falta de posição mesmo. E olha só. Está velhando essa equipe. Vamos, vamos, vamos! Luan! Gol! É do Red Bull! Luan! Camisa 23. Eu estou aqui também e estou comendo a bola. É o tal do Luan. Toma, torcedor coitiano. Não despejaram o menino. Não chamaram ele de bosta. Está aí, metendo o tapa, ó. Metendo o tapa nos suas caras. Quer emprestar o menino? E na próxima... E eu vou falar para vocês, cara. Se eu não ganhar a Libertadores, na próxima temporada, eu vou comprar o Luan. Na próxima não. Agora nessa janela, cara. Eu só vou... Se eu receber bobas por alguém que eu queira vender, eu vou comprar o Luan em definitivo. Não tem essa, cara. O que ele come, assim... O que é difícil, cara. Mas, mano, quando o maluco joga de ponta, velho... Mano, esse maluco, ele come a bola, velho. De mim, ele não é um rende tanto, mas de ponta. Meu Deus! E eu vou que não é nem a posição dele. O jogador contratado é o guardado? É sim, beleza. Ok, show. O próximo aniversário vai ser o Santos, que revelou o Neymar e Pile. Estamos em terceiro, subimos para o terceiro. E estamos a quatro pontos do líder que é o Atlético Mineiro. E se a gente ganhar do Santos, vamos a 51 pontos. E se a gente vai pegar a combinação de resultados, a gente acaba assumindo a vice-liderança. E aí ficamos a um pontinho. Volto a enunciar que se o Atlético Mineiro e o Inter já é uma tropeçada, a gente fica a um ponto do Atlético Mineiro e a gente ultrapassa o Inter. Mas, manos, vamos para o jogo. Esse é o time 100% titular. E vamos tentar recuperar o futebol do Martins. Que, cara, no Martins, na temporada passada, ele estava desanchando. Olha, cara, como esse Martins era o cara. Mas, manos, olha, tem jogador que é de uma temporada só. O Martins, nessa temporada, ele está horrível. E eu, tipo, não mudei a posição dele, cara. Não mudei. E ele está machucando muito, cara. Então, se ele continuar assim, desculpa, manos. Mas eu sou esse tipo de cara que, quando o jogador não está bem, eu me desfaço dele. Não importa a história dele no clube. Mas, enfim, o Lobo está valendo. E nessa chuva, olha só. Zaraco perdeu a bola. Olha só, Pedro Henrique, Arthur, Soteudo, recuperou. Olha só, Soteudo, vem adentrando. Brian Ruiz, olha só, perdeu a bola. Olha só, Arthur, Martins, João Martins, João Martins. Nossa, perdeu o Palomar Pérez. Arthur, perdeu o Palomar Pérez de novo. Olha só, Arthur, recuperou o Palomar Pérez de novo. E ele errou o passe, cara. Ai, ai. Soteudo com a bola. Vamos. Virou o jogo aqui, Martins, afasta o Mattson. Olha só, Mattson. Brian Ruiz, Soteudo. Olha só, Soteudo. Escapando o venezuelano. Soteudo, sofre a falta. Destinado para a equipe do Santos. Olha só, vai cobrar. Mandou jogar em saída, Igor Vinícius. Ah, é, mano. O Igor Vinícius não é titular e o Llanca já estava cansado. Olha só, Luan Pérez. Arthur, recuperou. Vamos, Arthur. Mandou aqui para o Matheus Jesus. Mandou, é para o Martins. Vamos, Martins. A bola passa, Martins. Tá bom, não vou julgar ele, porque não era difícil, cara. E olha só. Ah, aí foi culpa minha, porque... Ah, eu não esperava o cara errar o passe em cima, velho. Eu já fui clicando B, cara, para interceptar o maluco. Mas não foi culpa do Martins. Essa daí eu assumo totalmente a culpa. Olha só, Igor Vinícius ganhou boa, cara. Igor Vinícius também é um bom reserva, velho. É um cara para ser bom reserva. Era titular na temporada passada? Era. Perdeu a vaga, perdeu. Mas, cara, pensa no cara bom para ser reserva. E eu contratei ele para isso, cara. Falei que se ele não evoluísse, ele ia ser reserva. Mas eu gosto muito do Igor Vinícius. Olha só, Pedrinho. Mandou para o Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Chutou o Arthur. Defendeu. Olha só, Martins. Vamos, Martins. Chutou. Na trave. Meu Deus do céu. Eu não creio do que eu vi. Meu pai do céu. Olha só, Zú, nega. Escantei o Martins. Para fora, cara. Para fora, velho. Eu não creio, cara. Eu não creio, mano. Não creio, não creio, não creio, não creio. Não creio, não creio. Minha língua travadona. Mas eu repito. Não creio. Não creio. Olha só, Martins. Para o Gabigol. Vamos, Gabigol. Vamos, Gabigol. Sete perdendo esse time. Gabigol defendeu. Everson. Ai, ai. Olha só, Igor Vinícius. Vamos, Igor Vinícius. Pedrinho. Perdeu a bola. José Tancredi. Olha só. Martins. Vamos, Martins. Vamos, Martins. Vamos, Martins. Vamos, Martins. Chutou o Martins. Para fora. Meus amigos, o Martins está muito mal, cara. Nossa, velho. O cara está mal. Mas vai acabar o primeiro tempo. Zaraco. Cabeceou. Quem sabe o último ataque. Calma, Arthur. Calma, Arthur. Manda aqui. Nossa. Valeu pelo passe. Mas não foi legal. Mas valeu. Valeu. Vai acabar o primeiro tempo. Só esse lateral. Olha só. Pedrinho. Zaraco. Vamos, Zaraco. Vamos, Zaraco. De boa aqui. Zaraco chutou o Zaraco. Vai, Martins. Boa, Martins. Ganhou aqui, Martins. Vai, Martins. Calma. De boa aqui. Giamota. E é final. Primeiro tempo. Vamos para o segundo. Segundo tempo, guys. A bola está valendo. Vamos para o jogo. Olha só, Martins. Vantagem. E é falta. Eu vou mandar esse trem na área, irmão. Vou mandar esse trem na área. Zoeira. Eu mentira, bestado. E olha só, Martins. Chutou o Martins. A bola passa para fora, velho. Nossa, mano. Olha só. Ganha o Pedro Henrique. Ganhou o Pedro Henrique. Olha só, Arthur. Martins. Vamos, Martins. Ah, Martins. Perdeu aqui. Olha só. Vamos, Martins. Vamos. Martins. Martins. Ah, interceptado. Ben Ruiz. Eropasse. Igor Vinícius. Arthur. Arthur. Vamos, Arthur. Para Igor Vinícius. Calma, Igor Vinícius. Ah, ele trabalhou tudo, cara. Olha só, Sotildo. Perdeu a bola. É um rouba-rouba. José Tancredi. Nem sei quem que é esse maluco. Deve ser melhor que o Zé Love. Olha só, Mattson. Olha só, Mattson. Olha só, Mattson. Perdeu a bola. Olha só. Ben Ruiz. Eu vou fazer o passe. Arthur. Vamos, Arthur. Mandou aqui. Para o Gabigol. Vamos, Gabigol. Vamos, Gabigol. Vamos, Gabigol. Vamos, Gabigol. Mandou aqui. Para o Martins. Gol. É do Red Bull. Martins. Eu falei. Eu vou fazer com o Gabigol. Mas não. Eu vou dar o passe. Um cara que precisa recuperar o futebol dele. E eu fui lá e dei o passe. Boa, Martins. É isso aí, cara. Vamos. Olha só. Soteu do Luan Pérez. Perdeu a bola aqui. Cueva. Mano aqui. Olha só o time do Santos. Geamota. Cueva. Olha só o Peruano. Cueva. Zúniga. Mais uma bola sobre o José Tancredi. Fez o... Nossa, Pedro Henrique impecável. Nossa, ainda conseguiu dar o passe. Isso que eu chamo de garra. Olha só, Martins. Não errou o passe dessa vez. Para o Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Mandou aqui. Nossa, travado. Vai, Arthur. Ah, eu ia tocar ali no Gabigol. Cara, era o Martins? Ah, não. Era o Martins de novo, cara. Nossa, velho. Mas tá bom. Boa, Arthur. Olha só. Pedro Henrique ganha de cabeça. Boa. Olha só, Pedro Henrique. Desafasta. Olha só, Pedro Henrique. Mandou aqui. Para o Gabigol. Vai, Gabigol. Afastou. E olha só, Martins de Jesus. Olha só. Chutou. Defendeu o Everson. Nossa, meu Deus do céu. Que panela que tá acontecendo no nosso time. Olha só, Pedrinho. Ó, Martins. Não perde o Martins. Vai acabar o jogo. E acabou. O Red Bull vence o Santos. Em plena vila. Com o gol desse homem aí. Joseph Martins. Espero que ele recupere seu bom futebol. Cara, Arthur jogou demais, velho. Cara, hoje o Arthur deu... Mentira. Ah, não. Mentira. Mentira. Nossa, mano. O maluco vale 34 milhões. Os caras... O time que acompanha o Cáceres. Tô vendo 50. E se eu pedir mais, com certeza. Esse time não é miserável. Quero com esse time do ano. Nossa, velho. Meu Deus do céu, cara. Nossa, por tentado. O cara voltou a jogar bem, mano. Mas aí é 50 milhões. Aí eu deixei não pode fazer o episódio dessa bosta aí. Relatório financeiro de janeiro. Martins e Itaís são e-mails antigos. E agora vão pegar o ganho, meu. Mas isso daí fica pro próximo episódio. Tem a tabela. O Atlético Mineiro empatou. Juntamente com o Internacional ganhou. Na verdade, o Atlético Mineiro perdeu. Perdeu? É, o Atlético Mineiro perdeu. E o Inter ganhou. Então, vamos se despedindo por aqui, guys. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Se cuidem. E fui! E fui!